Oi, oi, pessoinhas! Eu sou a Luísa, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E bom, gente, no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês como ter o Instagram do iPhone no seu celular Android, com os emojis do iOS, o reposto com bordas arredondadas, a música na nota e na bio. Vou testar tudinho pra vocês, gente, pra vocês terem o próprio Instagram do iPhone no celular de vocês. Muito fácil! Gente, eu fiquei um pouquinho sumida aqui do canal, eu fiquei acho que umas duas, três semanas por aí. Mas eu já voltei, tá, gente? Já tô fazendo vários vídeos novos pra postar aqui no canal, tá? E é isso, tá, gente? É que de vez em quando acontece isso mesmo, um pouco de inatividade aqui no canal, mas eu vou voltar e vou voltar com tudo, tá? Os últimos vídeos que eu postei foi de personalizando meu celular e o Onista versão 7.1, que tá muito boa essa versão. Então, se você não baixou, isso aqui também é um método de ter o Instagram do iPhone no seu Android, tá? E me sigam nas minhas redes sociais, que é o meu Instagram e o meu TikTok, que tá aqui na bio do canal, tá o link deles. Bom, gente, então sem mais enrolação e bora lá pro vídeo. Primeiro passo que vocês vão seguir, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo, que vai estar escrito Instagram do iPhone. Vocês clicam nesse link e façam o download desse Instagram aqui. Após vocês já terem feito o download, gente, vocês vão estar entrando no Instagram, aqui, InstaPro2. Vou entrar junto com vocês, gente, fazer tudo junto com vocês, tá? Pra vocês verem cada passo. Aqui ele vai pedir seu login, você pode entrar com o Facebook ou independente do que você usa pra entrar no seu Insta. Ou você pode entrar normal, mesmo aqui, sabe? Logo assim que você entrar, vai aparecer isso daqui, você só clica em OK. E aqui vai aparecer isso aqui pra você fazer download do GB WhatsApp. Vocês vão clicar em Download, depois é só vocês voltarem, tá, gente? Vocês não precisam fazer download de nada. Beleza. Como vocês estão vendo, gente, já tem várias coisas diferentes aqui nesse Instagram. Como, por exemplo, essa engrenagenzinha aqui, esse solzinho. E tem aqui também download de foto. Então, vou começar a ensinar pra vocês como fazer as coisas. Bom, gente, primeiramente aqui, que nesse solzinho é pra você trocar o tema do seu Instagram. Aqui é o tema claro, o normal. E aqui é o tema... Calma aí, gente. Clicando de novo, é o tema escuro. Eu vou estar deixando no tema escuro, beleza? Bom, aqui nas fotos, como vocês estão vendo, aqui é pra você ativar legendas. No caso, copiar a legenda aqui, que tá aqui embaixo, que a pessoa tá colocando na foto dela. E aqui é pra você fazer download da foto. Então, clicando aqui, você já vai estar fazendo download da foto. Você clica aqui em Permitir. Aí, ó, você pode escolher se você quer fazer download só de uma foto ou das oito fotos. Eu vou clicar só de uma. E pronto, fez download só dessa foto inicial aqui. Se eu quisesse que eu fizesse das outras, eu só ter clicado na outra opção, beleza? Ou, gente... Deu uma bugada aqui em cima, mas já já eu vou arrumar. Ou clicando aqui nesses três pontinhos... Tem... Eita! Tinha bugado de leve, mas enfim, já voltou. Clicando nos três pontinhos, gente, tem outras formas aqui de fazer download, preview... Enfim... Você pode estar fazendo download por aqui também. Agora, eu vou estar ensinando pra vocês a como ativar os emojis do iOS aqui nesse Instagram. Vai ter uma engrenagem aqui, vocês vão estar clicando nela. É só clicar em Close pra estar fechando aqui. E beleza, galera. Vocês vão vir aqui nessa opção aqui, ó. Miss Cellownes. Eu não sei pronunciar, mas é isso aqui. Beleza, gente. Aqui nessa primeira opção, é a opção de você trocar o ícone do Instagram. Aqui é o normalzinho. E aqui tem outros ícones coloridos que você pode estar selecionando. Aqui, ó, fonte style. Clicando novamente, gente, em fonte style. Vai ter aqui várias opções de fonte. Todas muito lindas, gente. Inclusive, essa daqui é idêntica do iPhone, mas ela não pega os emojis do iOS. Mas eu já vou mostrar isso pra vocês. A fonte que pega os emojis do iOS é essa daqui, ó. iOS 14.4. Vocês vão estar selecionando ela. E clicar em Restart. Aí ele vai estar reiniciando. É só vocês aguardarem um pouquinho, tá, gente? Não é nada demorado. Bom, beleza. Já reiniciou aqui. E agora vocês podem ver que nas mensagens e aqui, ó. Nas legendas, das fotos, nos comentários, em qualquer lugar. Já tem os emojis do iPhone, ó. Deixa eu ver onde tem mais. Aqui, ó. Tudo os emojis do iPhone. Então, aqui também ficam os emojis do iPhone, ó, gente. Isso é muito bom, porque fica bem original. Fica muito legal. Tá vendo? Todos são os emojis do iPhone. Aqui. Enfim. Também fica nas mensagens. Eu vou entrar em uma pra mostrar pra vocês. Olha, galera. Aqui eu já tenho o teclado do iPhone, tá? Mas, enfim. Clicando aqui, ó. Os emojis já ficam como do iPhone. Tá vendo? E se eu enviar, também fica como os emojis do iPhone, ó. Eu vou pegar... Deixa eu ver. Os novos emojis do iPhone pra vocês verem que também pega. Enfim, gente. Pega certinho. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês que pega também aqui nos stories os emojis do iPhone, ó. Os corações, gente, eles ficam diferentes, porém continua sendo do iPhone. É muito lindo, ó. Tem vários emojis. Tem esse, esse aqui. E, gente, todos pegam normalmente, ó. Em todas as fontes, todos eles pegam. Só muda o formatinho e tal. Gente, olha que linda essa daqui. Aí dá pra tirar a sombra também, deixar só o emoji mesmo normal. Enfim, gente. Fica assim, desse formato aqui. É só você, tipo, colocar na onde você quer. Que pega normal. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês uma outra fonte do iPhone. Como vocês estão vendo, essa daqui é a fonte normal do Android, porém pega os emojis do iPhone. Agora eu vou mostrar pra vocês uma outra fonte, que é a fonte original do iPhone. Porém, não pega os emojis, gente. É uma pena. Mas a fonte é linda. Ó. Como vocês estão vendo... Ei, caramba. Pera. Aí, foi. Essa aqui, gente, é a fonte original do iPhone, como vocês estão vendo. Ela é muito linda, gente. Mas não pega os emojis do iPhone. Mas eu vou clicar pra mostrar pra vocês como é. E que vocês podem usar pra colocar em músicas nos Stories. E ficar com a fonte original do iPhone. Quando vocês não quiserem usar o emoji. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Primeiramente, que já dá pra ver aqui, ó. Olha que linda, gente. Fica o originalzinho do iPhone. Com essas... Com essa fonte aqui, ó. Olha que coisa linda. Ó, tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês nos Stories. Ó, galera. Eu vou pegar aqui... Qualquer música pra vocês verem. Ó. Gente, olha aqui como fica bonito. Fica tudo originalzinho do iPhone, gente. Até o horário. Olha aqui. Tudo muito lindo. É, eu vou pegar a música aqui. Vou pegar qualquer uma. Só pra mostrar pra vocês. Ó. Calma. Vou pegar aqui, ó. Olha, gente. Que lindo que fica... Fica tudo bonitinho. Dá pra você ajeitar, colocar no canto. Assim. Aí, gente. Olha que coisa linda. Eu amei. Dá pra aumentar também. Ó, tá vendo? Eu achei lindo. Gente, vocês devem estar se perguntando por que que ainda tá aparecendo os emojis do iPhone aqui, se eu disse que não aparecia. Porém, gente, eu tenho a fonte do iPhone no meu celular inteiro, que eu já ensinei a vocês como coloca. Então, no meu celular vai aparecer independente de qualquer fonte, sempre vai ter os emojis do iPhone. Se vocês quiserem ter assino de vocês também, é só vocês irem no vídeo que eu ensinei. Vou deixar o link aqui na descrição. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como que faz pra ter as músicas na nota e aqui também na bio, ó. Ó, no caso aqui já tem a música na bio, mas se eu colocar pra tocar, talvez de algumas pessoas não vá. Por isso eu vou estar ensinando a ativar uma opçãozinha pra ter a música aqui e nas notas. Deixa eu ver se nas notas já vem a música. Aí, galera, tá vendo que não tem aqui? Por isso que a gente tem que ativar. Vocês vão clicar nessa engrenagem. Tô meio rouca, não sei porquê. E vão clicar aqui, em Ansemente. Não sei como que fala. Beleza, gente. Gente, antes, nessa opção aqui é pra você melhorar a qualidade dos seus Stories, das fotos, dos Reels, dos Stories, enfim. Eu vou ativar aqui, gente, dos Reels, dos Stories em layout, das fotos e aqui. Vocês ativam qual vocês quiserem, tá vendo? Ó, Remover Bordas dos Stories. Ativem também. Voltando aqui, galera. Vocês vão estar clicando aqui em Download Settings. Eu acho que é aqui. Gente, pra ativar a música e o reposte com bordas arredondadas, vocês vão estar pressionando essa casinha aqui no canto. E vão estar clicando nessa opção aqui. Meta, Configurações, Settings e Overreads. Eu não sei como fala. Pra ativar a música, você vai escrever Music Notes. E vai pesquisar. E pronto, você vai ativar essa primeira opção aqui. O próximo comando, eita, é esse daqui, gente. Mention, Rechari, Vídeo. Não sei como fala, mas é basicamente esse código que tá aqui. E daí é só esperar aí. Carregar. Calma. Escrevi errado, por isso que não foi, gente. É Mention. Rechari. Tem que escrever direitinho, tá, gente? Senão não vai. É só esperar um pouquinho. E vai ativar essa primeira opção aqui. Pronto, gente. Depois disso, a gente vai vir aqui nas notas. A gente, você tem que dar restart no aplicativo antes. Que eu acho que é, tipo, só sair e entrar. Que eu acho que já vai tá reiniciando ele, né? E vamos lá nas notas. E pronto, gente. Já tem aqui, ó. Dicione uma música que você curte, então é só clicar. E clicar em qualquer uma música aqui. E pronto, gente. Aí é só compartilhar aqui. Vou compartilhar pra vocês verem, ó. Pronto. Daí dá pra apagar também. E aqui no perfil. Pronto. Já tá aqui com a musiquinha e tal. Toca direitinho aqui. Agora a gente repouso com bordas arredondadas. Vamos vir aqui. Em qualquer reels que tem. Pegar esse aqui do Junkook mesmo. Adicionar ao Story. E galera. Nossa, calma. Peguei um vídeo muito... Peguei um vídeo que não dá pra ver a borda arredondada. Esse aqui eu acho que talvez dê. E já é pra tá com a borda arredondada, galera. Não tá com a borda arredondada não sei porquê, cara. Gente, essa função de borda arredondada não tá pegando por enquanto, tá? Não sei porquê. Eu vou tentar descobrir. Eu vou trazer pra vocês. Mas, olha aqui. Dá pra você correr o Reels, ó. Voltar. Correr. E tem uma função, gente, muito legal aqui, ó. Nas conversas. Tá vendo esse listinho aqui do lado? Quando você clica nele e clica aqui. Você pode ver todas as mensagens apagadas da conversa. Todas as mensagens que a pessoa já apagou. Então essa função é muito boa. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês. Eu sinto muito por ter ficado tanto tempo sem postar vídeo, tá? Mas eu vou voltar. E é isso. Amo muito vocês e até o próximo vídeo. Um beijão.